Outra função que a gente tem aqui é o rascunho, que a gente já se antecipou. Na verdade, o rascunho nada mais é do que a mesma declaração desse ano, prevista para o ano que vem. Só não faz os cálculos. O rascunho, por uma questão interna, decidiram não colocar os cálculos. Ficaram com receio da pessoa ir lançando valores durante o ano e achar que aquilo ali já é o definitivo para o ano que vem. Quando, na verdade, você tem que esperar até dezembro para lançar tudo o que você recebeu e aí sim você vai ter o cálculo. Então, o cálculo a gente não libera. É a mesma carinha, só não tem esse campo que resuma. O resto é igual. Você fazendo ali no rascunho, quando chega no ano seguinte, ele automaticamente repassa para fazer a declaração? E outra pergunta, já. Essa transmissão, ela é feita, como é feito hoje em dia no Receita Net, aquele normal, sem precisar de certificação digital, ou precisa da certificação digital? Duas boas perguntas. Vamos começar pela segunda. Quando eu fiz a declaração aqui, eu não estou salvando nada no computador, no dispositivo móvel. O dispositivo móvel, o celular e o tablet, não tem nada, nenhum dado daquele contribuinte. Se eu perder o meu celular, quem achar não vai ver nada meu. Porque enquanto ela está no celular, ela está na nuvem. Ela está lá em cima, na online. Então, se eu perder o celular, está na nuvem. Quando eu transmitir a declaração, ela vem, pode vir ou não, uma cópia para o celular. Fica a critério da pessoa. Quando a gente diz transmitir, transmitir sim. Ele faz a transmissão, passa nas mesmas críticas que passa do Receita Net. A gente não usa o Receita Net, mas a gente passa nas mesmas críticas que o Receita Net utiliza. O Receita Net utiliza um programa chamado Validador do Imposto de Renda, que faz 72 críticas no momento de transmissão. Isso até é outra palestra. Quando você clica ali, enviar, são 72 críticas que são feitas na declaração antes de ela chegar na Receita. Isso leva menos de um segundo. Quando você vê, clicou, já foi. Ele verificou 72 coisas. E esse aqui também. Quando você clica aqui em transmitir, ele faz as mesmas, submete ao mesmo programa que faz 72 críticas na sua declaração. Então, não tem caminho diferente. E transmite a declaração. Aí vem uma tela dizendo o seguinte, olha, eu gerei o .dec, o .rec, que é a declaração recibo, e o PDF. Você quer salvar na tua máquina? Aí é por sua conta. Se você clicar em não ali, não vai salvar. Se você clicar em sim, ele faz o download e armazena ali. Então, a transmissão, ela não usa o Receita Net, mas faz as mesmas críticas do Receita Net. E a outra questão era a base do rascunho. Quando você faz o rascunho, ele fica numa base lá, e no ano seguinte, você vai poder usar esses dados do rascunho, tanto aqui, no fazer declaração, quanto no PGD. Lá no PGD, também tem Recupera Rascunho. Então, eu faço declaração, o meu processo o ano inteiro, usando o celular, vou lançando todas as minhas despesas, todos os meus rendimentos. Ano que vem, eu não quero fazer no celular, não, é muito pequenininho, eu não enxergo direito, vou fazer no PGD. Ok, ele usa o rascunho do PGD. Inclusive, ele permite, no PGD, que você use o rascunho e a declaração do ano anterior, para aproveitar o começo da declaração. Igualzinho aqui. Aqui, eu também consigo, na hora de fazer a declaração, usar a minha declaração de 2015, para começar de 2016, junto com o rascunho. Tudo aqui. É claro que, para fazer isso aqui no tablet, a declaração de 2015, tem que estar aqui, né? Ele não vai inventar e achar a declaração lá no teu computador. Então, o que você faz? Manda um e-mail para você mesmo aqui, no celular, salva a declaração, .deck, e aí entra ali, fazer a declaração. Aí vai aparecer a possibilidade lá de você usar a declaração de 2015, para começar de 2016. Ou, o contrário, começar de 2015, com a declaração de 2014. Ok? Para fazer a declaração, para iniciar a declaração do ano seguinte, no PGD, eu posso trazer da nuvem a declaração do ano anterior? Também no PGD? Não. Não. Uma vez que a declaração foi transmitida, não está mais na nuvem. Na nuvem, só fica rascunho de declaração. A partir do momento em que você clicou transmitir, a gente apaga da nuvem, e você não tem mais acesso. O acesso à declaração na nuvem, ou no rascunho, ela é com uma palavra-chave, que é de segurança baixa. É um código que você escolhe. Um código de 10 posições, se escreve ali, bananada, é a tua senha. É uma palavra fraca, mas é sua responsabilidade porque é um rascunho. A partir do momento em que você clicou enviar e transmitiu a declaração, aí aquilo não é um rascunho. Aquilo é um documento oficial, é uma declaração. E, a partir daí, a senha bananada não vai servir para nada. Porque agora ela não. Agora é uma declaração, você entregou a receita e para acessar essa declaração, só com código de acesso ou com certificado digital. Tenho mais uma. É no caso do PGD, essa pergunta que faz no início lá no tablet, se tem declaração no exterior ou bem no exterior, ela não pode ser feita também no PGD? É, quando a gente começou esse projeto de tentar simplificar a declaração aqui, nós inovamos em muitas coisas. Aqui a gente tem, pôde fazer esse exercício de tentativa e erro, porque aqui nós temos quantos contribuintes usando isso? 100 mil pessoas? É um número que se der uma gritaria administrável. O PGD, ele tem 27 milhões de pessoas que usam. A gente não pode experimentar uma coisa com um público de 27 milhões. Então, o PGD, ele é sempre muito mais cauteloso nas modificações e nas implementações do que esses testes aqui. Para esse ano, a gente vem com algumas novidadezinhas aqui, uns botõezinhos mais espertos, umas coisas mais legais, que o PGD também está de olho nisso, já está pensando em fazer algumas questões, alguma maneira mais fácil de fazer a declaração. Então, eu acho que tudo é uma questão de evolução. Um vai aprendendo com o outro e vai tentando melhorar. Isso aqui funciona como um balão de ensaio. Muita gente critica, mas eu não estou achando aqui tal coisa, eu achei o quadro de bens ruim porque eu estou num bem, não consigo ir para o bem seguinte, tem que voltar para o menino e ir para a frente. Está bom, vamos melhorar. E o PGD está vendo essas questões todas e tentando aproveitar a lição boa. Ok? Vamos lá. Ainda dentro desse primeiro aplicativo que a gente está falando, a gente tem o acompanhar a declaração, que para mim é o melhor de todos. A declaração no tablet é uma coisa bacana, te dá mobilidade, você pode começar de um lado, continuar no outro. Você está no dentista, lembrou que tinha uma despesa médica, lançou ali, você foi para casa, continua a declaração, você está sentado no sofá vendo o Jornal Nacional, abre o tablet, continua fazendo, isso deu mobilidade. Mas o acompanhar a declaração é mais legal. O acompanhar a declaração é a possibilidade de eu consultar a declaração e saber qual é a situação dela. Eu entro ali, consulto a minha declaração e vejo se ela foi processada, se ela está com alguma pendência ou não. E, além disso, eu posso marcar aquela estrelinha e dizer o seguinte, se alguma coisa mudar nessa declaração, me avise. Então, por exemplo, a minha declaração está lá marcada, estrelinha, Zé Carlos. Quando eu entregar a minha declaração pelo tablet, pelo celular ou pelo PGD, vai mudar a minha situação lá, não vai? Eu estava como sem declaração, vou passar a estar como declarante. O que vai acontecer? O meu celular vai receber um alerta. Atenção, declaração recebida. Ou então, digamos que eu contratei meu contador para fazer a minha declaração e estou lá acompanhando. E eu estou falando com ele, já entregou a minha declaração? Ele está falando assim, está tudo dominado. Tudo dominado? Como assim, não recebi nada? No último dia, no dia 30, eu recebo um alerta. Declaração recebida. Ele mandou, agora ele mandou. Então, fico mais tranquilo. Mais do que isso, eu estava sem declaração, fiquei com que situação? Com declaração. No mesmo dia, ela começa a ser processada. Quando a declaração é processada, ela tem dois caminhos. Pode estar tudo bem, e aí eu recebo no celular um aviso, sua declaração foi processada e está tudo bem, foi processada com sucesso. Ou pode estar tudo mal, eu posso cair na malha. E aí eu recebo no celular, dizendo, sua declaração foi processada com pendências. E aí do mesmo celular, eu vou lá, clico, deixa eu ver que pendências eu tenho. Ah, eu esqueci de declarar o rendimento do meu filho. Porque a receita sabe dessas coisas, né? Então, vou ter que declarar de novo o rendimento do meu filho. Faço uma retificadora, recebo no celular. Ó, entrou uma declaração nova aí, retificadora. Ok, essa é minha mesmo. Processou, processada com sucesso, sem pendências. Ah, eu vejo aqui. Veja que nós estamos mudando a forma da disponibilização da informação. No passado, essa informação sempre esteve disponível, não é? Você pode entrar lá no ECAQ e consultar. Só que agora nós estamos mudando. Ao invés do contador, o do contribuinte, ter que ficar indo lá toda hora consultando para saber o que aconteceu, a gente está avisando a ele o que aconteceu. Sem ele ter que ficar lá toda hora consultando. É claro, já vou abrir para a pergunta que eu acho que até que eu já sei qual é. É claro que, como nós estamos falando de consulta a dados fiscais e sigilosos, essa consulta não é aberta livremente. Eu não posso pegar o CPF do colega aqui e consultar a declaração dele e ver que ele está com uma pendência. Não é? Não posso fazer isso. Exceto se ele autorizar que eu faça isso. Então, a receita, nós criamos um mecanismo de autorização de dispositivos móveis que é onde? Lá no ECAQ. Então, como é que funciona? Você vai lá no ECAQ, no seu ECAQ, com o seu certificado digital ou com o seu código de acesso, cadastra um celular lá, celular da minha amiga, lá do CRC. É o nome do aparelho. qual é a senha? Eu vou criar essa senha aqui. Qual é o tempo que ela pode ver os meus dados? Até 31 de dezembro de 2016. Confirma? Sim. O que eu fiz? Cadastrei um celular. Eu não sei qual é o celular. Aí, ela, no celular dela, vai consultar os meus dados. Digitou lá o meu CPF. Aí, ele vai ver, opa, esse CPF autorizou um aparelho a acessar os dados. Qual é o nome desse aparelho? Se ela souber qual foi o nome que eu dei e qual foi a senha que eu dei, confirma as informações que eu dei. Então, sou eu mesmo. Eu deixei ela acessar aquele celular. A partir de então, aquele aparelho, a gente grava lá um token no aparelho, tem tudo um esquema de segurança. Não vou entrar aqui que é muito técnico. Mas, na verdade, naquele momento, aquele aparelho está autorizado a ver as informações que ele viria lá no ECAQ. E, a partir de então, ela consegue acessar meus dados. Em relação ao que você falou aí da Amália, acontece muito com o médico. A gente faz declaração de médicos e, às vezes, eles trabalham em vários lugares e falta lançar algum lugar que ele trabalhou e não recebeu. Aí, não seria interessante quando fosse fazer declaração ao lançar o CPF, já importar da base da receita tudo que já foi pago a ele? É. Esse é um... Será que a gente poderia fazer isso? Por exemplo, eu digitaria, então, o CPF do meu médico e viria todos os dados de onde ele trabalhou com todos os rendimentos? Eu não posso fazer isso. Imagina, eu e outro ali digito, então, o CPF do Lula. Aí, vai vir todos os rendimentos que tem lá na DIRF dele? Não posso, né? Então, por uma questão de certificação digital, a gente não tem como garantir isso. Vamos lá, gente. Vamos andar aqui. Então, para esse processo do... Você ia fazer a questão? É. Ali avisa quando você entregou a certificação, digamos que você vai ficar pagando, né, mensalmente, ele avisa também, ou, geralmente, a gente bota em débito, né? Vamos lá, gente. Vamos ver. Então, para esse negócio funcionar aqui, o acompanhar a declaração, tem dois processos. O cadastrar no ECAQ, tem que entrar lá no ECAQ, cadastrar o dispositivo, e ativar no próprio aparelho, que quando você usa, você tem que confirmar as informações que você prestou aqui. Eu acho que tem, ó, a tela do ECAQ está aqui, atendimento virtual do ECAQ. Você entra com certificado ou com código de acesso. Essas telas aqui, vocês dominam, né? Mais do que eu. Aqui tem declarações e demonstrativo e aqui tem cadastro de dispositivos móveis. Clicou nisso daqui, ele vem aqui, cadastrar um novo dispositivo, vai te pedir o nome do dispositivo, a palavra-chave e a data até quando aquela autorização está valendo. Eu acho que tem um limite ali, acho que de quatro anos ou três anos, alguma coisa assim, que eu não posso autorizar indefinido, né? Está aqui. E pronto, fez isso daqui, ó. O registro está ativado aqui. Na verdade, ele está ativado porque eu já ativei. Ele fica aqui como cadastrado e aí quando eu entrar no celular e confirmar aqueles dados, o registro ali muda para ativado. Ah, mas acabei de perder meu celular. Perdi meu celular e meu celular está consultando todas as minhas pendências de malha. Entra aqui no ECAQ, que é seu mesmo e clica na lixeirinha aqui. Pronto, clicou na lixeirinha e aquele celular não vai acessar mais nada teu. Ok? Bom, uma vez cadastrado, você tem que entrar aqui e confirma os dados e ele lista ali, ó. Esse cara é o que é o contribuinte, né? Esse nome aparece aqui para vocês não verem quem é. E aparece lá a relação de declarações que ele tem. 2014, tem 2, 13, 12, 11. 2014 está com pendência, essa aqui estava processada, com pendência, processada, recepcionada. Se você clicar aqui na declaração, numa dessas linhas, ele abre, aqui, clicando numa dessas linhas, ele abre uma pasta mostrando a pendência, pendência. Possível inconsistência nos rendimentos de PJ, do titular. Se você clicar aqui nisso aí, ele vai dizer o que fazer, o que aconteceu, tipo, provavelmente você esqueceu algum rendimento, verifique se tem tudo declarado, não, 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 não. Ele explica aqui. Essa pastinha de débitos aqui mostra os débitos dessa pessoa com relação ao imposto de renda. Então, esse contribuinte aqui, ele fez oito cotas, né? E a cota 4 e 5 estão liquidadas, né? E a 6ª devedora, 7ª devedora e a 8ª devedora. Vamos ver. O que acontece se eu clicar numa dessas cotas que está a devedora? Quem me diz? Abre o DARF. Ele pede qual é a data que você quer pagar isso, abre o DARF, na tela do celular ou do tablet. E o que você faz com esse DARF? Se você, o DARF está ali disponível, você pode clicar e compartilhar isso, enviar para meu contador pagar ou minha esposa pagar. Ou abrir, aonde? Abrir no meu aplicativo de Home Bank do Banco do Brasil. Que aí ele já vai vai abrir dentro do pagamento com o código de barra preenchido. E aí é só digitar a senha e pagar. Simples assim. Então, é a Receita Federal tentando fazer com que seja mais fácil ele pagar. Então, eu tanto vejo dependências de malha quanto vejo dependências de débito. Note que, para isso, bastou entrar lá no ECAQ e cadastrar um celular e você tem isso na palma da sua mão. Os contadores aqui que têm as procurações dos seus clientes podem ter isso ali. Eu vou fazer uma reunião hoje com o meu cliente. Aqui, está tudo liquidado, paguei todas as oito cotas, não tem pendência de malha nenhuma, está tudo aqui. Ficou faltando falar. A estrelinha está aqui, para você mostrar que tem interesse em receber informações sobre esse declarante aqui. Significa o quê? Que qualquer mudança nisso daqui, o celular é avisado. Quais são os alertas que a gente manda? Um, entrou uma declaração nova. Seja quem quer que esteja entregando a declaração para aquele CPF, o celular vai ser avisado. Se for ele, se for o contador, se for a sogra, ex-mulher, o celular é avisado. Segundo aviso, declaração foi processada com sucesso. Significa que a declaração chegou até o final e não teve problema. Declaração processada com pendência. Significa que está com pendência. Eu estou com pendência, fui lá na receita, entreguei meus documentos todos e fui embora para casa. A hora que o fiscal pegar aquilo dali, entrar no sistema, e falar assim, libera essa declaração, o que acontece? Declaração processada com sucesso. Às vezes, isso pode acontecer e você ainda nem saiu da receita, você está no caminho. Ou pode levar uns dias, dependendo da análise dele. Isso já está disponível. Mais dois outros alertas. Um alerta é que a restituição foi enviada para o banco. Quando, por exemplo, o lote de restituição saiu, você recebe aquele alerta, olha, sua restituição já saiu. e um outro que é o débito automático. Quando eu opto pelo débito automático, obtém oito cotas, eu sei exatamente qual vai ser o valor a pagar? Por que eu não sei? Por causa da atualização. Mas eu dei um cheque meio que em branco, dizendo, ok, debite da minha conta o valor que foi devido. Mas é muito injusto isso. Então, agora não. Agora, a gente, quando manda para o banco o débito, tipo, mandei o débito corrigido de Selic, deu tanto. Eu aviso você, olha, nós enviamos hoje para o Banco do Brasil um débito de R$ 911,80. Se ele clicar ali, vai dizer o que é. O original era R$ 900, mas Selic, não sei o que, tem a demonstração. Isso é transparência, é mostrar respeito com o contribuinte que está pagando o imposto. Ok? Isso já está disponível e já está funcionando. Já tem muita gente utilizando isso daí, acompanhando a declaração dos seus clientes. Ok? Vamos lá. Perguntas e respostas é aquele perguntão que a gente tem na internet. É uma versão mobile. É uma versão que está aqui, você tem as perguntas do perguntão aqui, você pode salvar as suas favoritas. Ou seja, você está no almoço de negócio com o seu cliente, ele perguntou, poxa, eu posso deduzir a minha enteada? Todo mundo tenta, né? Aí vai lá, entra no perguntão, digita a enteada, digita lá dependente, e vai achar a pergunta onde diz sim ou não. Eu, por exemplo, ando com eles aqui, todo mundo me pergunta, qual é o valor da dedução por dependente? Alguém sabe de cabeça isso? Ninguém mais sabe disso, mas o cara me perguntou. Eu entrei ali, disse dedução por dependente, ele achou a pergunta, fui lá, tem lá o valor. Aí o que eu fiz? Alguém vai me perguntar isso de novo, né? Toda hora eu vou ter que saber disso. Aí cliquei ali na estrelinha. Quando você clica na estrelinha, aquela pergunta vai para o seu banco de perguntas favoritas. Beleza, e agora já tem ali minhas perguntas favoritas que todo mundo pergunta. Ah, já está aqui. Mostra. E quando eu estou aqui, tem um botãozinho aqui de diminuir que tem a opção de compartilhar. Então, eu chego, ele compartilho e mando pelo WhatsApp. Vai. Toma a pergunta e a resposta. Muita gente pergunta, Zé, eu posso, eu tenho rendimento recebido acumuladamente, eu posso fazer isso assim a sal? Espera aí, só um instantinho. Achei a pergunta. Clico aqui, compartilhar, mando no WhatsApp. Se quiser, publica até no Facebook. Vamos lá. É o compartilhar. Ok, aqui nós acabamos com o aplicativo do imposto de renda. É o primeiro. Foi mais longo, mas é porque eu que tinha mais interesse de vocês. Os outros, eu vou dar só uma passada. E aí